O quarto do texto é B1519, galera. Vai aí, galera. Então vai e veja como um Deus é bom, hein? Aí, esse tem base na cena desse. Vendo o caminhão, carregando ali o companheiro ali. Eu tô só aqui na guarda. Então, aí, galera. Se eu como um Deus é bom, né? Oh, meu Deus. Faz as coisas. Olha que perfeição. Olha que negócio, galera. Se você quer muito uma coisa, lute por ela, né? Que muitos, muitos vão vir contra você, velho. Mas se você quer realmente... Se você sabe que é aquilo que você quer pra sua vida, entrega nas mãos de Deus. Tem o projeto, entrega nas mãos de Deus. Vem falsa por hoje. Se for da vontade dele. Mas... Enquanto o ano, você vai... Vai te seguir aí, né, galera? Então, olha isso aqui. Show. O que a gente for fazendo, tem que pegar nas mãos de Deus. Vamos aqui na guarda do carregamento, de amanhecer. A primeira aí do dia, né? Esse dia eu tô fazendo... Nem tô fazendo vídeo porque... Nem dizendo que tô nem... Tô nem trabalhando, não. Eu tô resolvendo sair agora no caminhão. Tô aqui, pincinha, tem a porta ali, ó. A favela tá desmontada. Tô arrumando os negócios no caminhão. É isso aí, né, galera? É isso aí. E Deus tá abençoando. Graças a Ele. Mais um dia de trabalho aí. Aí, ó. Vai carregar o outro parceirinho do truque ali. Ó, o Ju carrega rapidinho. Depois é ele. Vai carregar um pó, uma areia grossa. Mas é isso aí, galera. Pegar nas mãos de Deus. Que Ele sabe de todas as coisas. Aí, desde que eu filmei, eu tô aqui de algum lugar. Eu tô comendo sempre. As maravilhas que Deus faz. Eu tô no bairro Sapucaia. Eu queria perder essa abertura, já. E é isso aí, galera. Tamo junto. Vamos filmar, fazer uns vídeos aí. Galera aí, o Victor... Tá reclamando aí, por causa da filmagem e tal. É... Tá ruim mesmo, galera. Isso aí, ninguém vai falar, não. Mas tá ruim. Eu tô sem suporte aqui. A escada não deixa. Ó, o caminhão caçamba. A carreta dele é mais curta, entendeu? Do que a carreta normal. Então, ela... O peso fica mais concentrado. Então, qualquer... Se você passar em cima do... Qualquer coisinha, você sente. Então, isso aí vai fazer depitar mesmo. Aí, você... Só até fé. Igual o grupo que eu falei pra mim, Passar em raiva o cabelo do solto, né? Eu trabalhei pra mim. Eu vi um parceiro lá falando lá e que... Falou realmente o César. Tô passando em raiva o meu, mãe. Foi Deus que resolveu isso aqui, né? Então, ele sabe a nossa capacidade. Por igual eu falei, eu por igual eu vou segurar as contas aqui, mais uns tempos aqui. Não sei, nem sei o que que o vovô. Pra ver se eu tô equilibrado lá, né? E arrumar o caminhão também, mexendo devagarão. O caminhão tá, graças a Deus, tá fino. Deixa eu ver se eu consigo mais. É, lá de pneu, do comendo. Tão se prender a carroceria ali. Vai, sem medo, a gente vai prosseguindo agora. Já tá prosseguindo. É isso aí, beleza? Hoje é bom.